Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio de Endzone aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo, lembrando que eu estou ao vivo na plataforma roxa, ah Wacky, por que você não fala muito ruim, porque eu gosto de falar plataforma roxa, porra, o Marcaco Sayajin, seja bem-vindo, cara, obrigado pelo follow, e galera, eu faço lives nas 19h, nas sextas e sábados, então fica ligado e eu sempre aviso no Discord também, então se você não segue o Discord, se você não me segue na plataforma roxa, os links estão todos na descrição, tá bom? Galera, acabaram de me avisar aqui na live que nossas construções estão tão demolidas, tá? Todas essas vermelhas estão, tipo, em estados terríveis, por conta da tempestade de areia que teve, e isso faz muito sentido, tá? E o que que acontece? Eu estou sem material pra consertar isso, então o que que eu vou fazer? O principal aqui que está faltando, neste momento, é madeira, tá? Então nós vamos pegar, colocar uma tarefa aqui, de cortar madeira nessa região, deixa eu achar aqui, tinha um ponto que dava 80 de madeira aqui, deixa eu achar ele, aqui piorou, né? Aqui, 80 de madeira, vamos deixar essa tarefa aqui, pra galera vir e cortar aquilo ali, qual que é o meu problema? Eu tenho uma epidemia louca aqui, tá todo mundo doente, uma galera contaminada, tipo, caos rolando, eu tô sem água, nossa, o negócio tá muito feio, tá? O negócio tá muito feio, essa água aqui não tá contando como água não, ok? Então a chance de, pelo menos, grande parte da população aqui morrer é grande, tá? Eu preciso que troque a estação urgentemente, comece a chover, uau, que sorte, muita sorte E que a gente, tá, essa água aqui aparentemente tá contaminada, certo? É, a água aparentemente tá bem contaminada, isso é bem ruim, mas pelo menos a gente tá tendo água agora Eu mandei isso aqui ser consertado, e até agora não foi consertado Ah, e deixa eu ver se essa irrigação aqui foi consertada, ah, irrigação foi, beleza Então agora eu gostaria que isso aqui fosse consertado, por favor, urgentemente, tá? Coloquei ele na feira de espera aqui, tomara que ele seja consertado O que que falta, galera? Tá faltando muita madeira, muita madeira, por quê? Nossa produção de carvão, ela exige muita madeira Nossa... e nossas caixas d'águas, pra eliminar o... a radioatividade das coisas Renato BR Trovo, foi o jogo, falei com você What? Não entendi, Renato Ok, essa colheita aqui tá acontecendo, mas os recursos aqui estão contaminados, que é bem ruim Essa colheita aqui não tem nada, essa colheita aqui não tem nada Vamos ver como é que estão os... Oh, tem uns búfalas ali sumindo, fugindo Vai deixar, pô? Tá zoando? 160 de carne ali? Porra, meu Beleza, galera. Outra coisa que eu quero fazer, tá? Eu reparei que tem uma expedição aqui do lado Nós ainda não fizemos, é uma expedição um pouco difícil de se fazer Mas eu preciso começar a fazer essas expedições Por quê, galera? Recurso Não adianta levar ferramenta? Não adianta Tá, eu preciso de 10 pílulas dessas Pra conseguir Tá, então não vamos fazer essa expedição aqui não Vamos ver se tem alguma outra expedição aqui que está próxima que a gente poderia fazer E ganhar algum recurso, galera, porque realmente nós precisamos de recursos aqui Cadê? Você, vamos abrir a janela de expedição 0.3, 1.5, 1.2, uma estação 0.7, essa aqui é boa Podemos reciclar o resto Ah não, aqui Aqui já foi a colheitadeira Marca pra reciclar aí, eventualmente 1.7 estações, marca pra reciclar 1.3 1.4, precisa de um monte de coisa aqui na fábrica Uau, deixa a fábrica pra lá Tá, vamos naquela que tem 1 Ah, aqui já foi Não, não foi não Flora totalmente arruína No entanto, ainda há alguns recursos que a exploração poderia pegar Hum, não Então não quero ir aqui 0.5 aqui, esse lugar promissor Mas o radar ainda não mostra exatamente como estamos lidando É melhor Mandarmos Ah, não tem batedor Ainda não explorei aquilo ali 0.9, beleza E uma estação, envio batedor Vamos pegar esses lugares interessantes primeiro Tá acontecendo a epidemia, tô ligado Eu sei Tô sabendo Finalmente isso aqui foi arrumado Vamos lá galera, deixa eu abrir aqui Nossa janela Uau, tá muito feio o negócio aqui Isso explica porque a gente tá tão sem água, galera Pelo menos o problema da água foi resolvido agora, né Vamos colocar na velocidade máxima aqui Deixa as coisas serem arrumadas Espero que isso aqui seja arrumado agora Finalmente a gente tem madeira de novo Ferramenta tá sendo um certo problema aqui O negócio de ferramenta acabou Isso aqui é a cabana Isso aqui é a casa, né Casa dos caras Que é isso Moinho de estelagem ainda não tá funcionando Cabana de caça seria interessante arrumar Arruma aqui por favor Ah, e a oficina A oficina tem que arrumar urgentemente Tá Oficina tem que arrumar urgentemente Deixa eles arrumarem a cabana ali E assim que eles arrumarem Eles vão arrumar a oficina Incrivelmente o nosso povo tá feliz Eu não sei como, tá Eu não entendo como Não faz nem sentido como Deixa eu arrumar isso aqui, não Ahn Mantenho Ainda não arrumaram a cabana? Galera, pelo amor de Deus Vou só arrumar aqui Aliás, aqui Ganhei algumas Alguns achievements ali Já a gente vai olhar quais Hum... Tá Consertaram, né Consertaram a cabana de caça Vamos consertar isso aqui agora Conserto isso aqui Beleza Então o nosso maior problema Era a madeira mesmo E... E consertar as coisas, né galera Tem muita coisa pra gente consertar agora Ah, deixa eu ver A alfaiataria melhorada Ela tá fazendo isso aqui Mas eu acho que tá faltando Não, não tá faltando nada Eu tenho carvão agora Pouquinho, né Pouquinho de carvão, mas tem Os colandos estão doentes e tal Eu tô ligado A gente tá tentando lidar com isso O negócio tá complicado A vida tá fe... Uou! 14 pessoas What? Ahn Vamos colocar mais um herbalista aqui Uou! Todas as outras vagas estão preenchidas Colocar mais alguns carregadores de água Mais isso aqui Batedora não preciso mais Coloca o máximo de professor aí Ahn Dois taberneiros Por que não? Uau! Muita gente, galera Vai ter que arrumar algumas coisas Pra esses caras fazerem 125 mais 22 pessoas Nossa exploração chegou Vamos configurar a expedição pra cá Meia estação Eu preciso De ferramenta de metal Beleza Ahn Posso mandar qualquer um Basicamente Vai você 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 Acho que 4 pessoas Pra gente ter mais espaço, né Vamos colocar aqui Bastante comida Pra eles levarem Cara, a capacidade deles Não tá tão boa assim, né Vamos levar 10 10 ações Acho que tá ok E vamos colocar Ferramenta de metal Só vai Proteção Não precisa de proteção Exatamente Mas Em teoria Eu não preciso de proteção Pra lá, né Não tá pedindo Pelo menos Então vamos iniciar a expedição Só vai Ok Vamos ver o que vai rolar Galera Eu agora não posso assistir Fica pra próximo Ô Vexus Obrigado pela participação Meu querido Eu pausei Pausei Jacob Funciona Olha só como as pazes Turbinos eólicos E grandes Na electricidade Ok Legal Deixa eu Vamos dar uma olhada Aqui de novo Nas construções Galera A gente precisa arrumar Essas coisas Ferro velho Uau Preciso arrumar Isso aqui urgentemente Galera Tudo estragou A cabana do lenhador Estragou A outra cabana do lenhador Estragou Isso explica Por que a gente Tá tão sem madeira Tá Tá tudo estragado Aqui Nós temos que consertar O rancho aqui também Que os Os negócios Estão fugindo Tá Cara Abate uns animais Aí pô Tem 5 já Tá zoando Até Até isso aqui estragou Galera Até isso aqui estragou Arruma aqui Arruma ali Calma Tá Tô tendo muitas pessoas Deixa eu colocar mais Alguns constones aqui Ops Eu diminui Sem querer Pronto Calma Arruma aqui E depois arruma ali Ok Arruma aqui agora Vou arrumar A cabana do lenhador Depois Recurso eu tenho bastante Cadê A expedição ainda não chegou Tá faltando carvão Ok O que que rolou Alvo alcançado Beleza A gente já vai Organizar isso Eu preciso do kit Descontaminação A gente tá fazendo Eventualmente a gente vai ganhar Beleza Chegamos no lugar Élise Vamos pro próximo aqui Vamos ver o que que vai rolar Tem um depósito Vamos dar uma olhada Eu preciso da Da ferramenta Eu trouxe Então dá uma olhada aí Descontei no navio Mas isso não vai ser problema Porque trouxemos ferramentas Beleza Que bom que trouxemos ferramentas Beleza Continua Tecido Beleza Vamos pro outro lado Vai aí Alguns cachotes de metal Basicamente nada Né Não achou nada Acabou Só isso Pila e volta Não achou muita coisa não Galera Mas Mas tá ok Pega tudo aí E vambora Pilar e voltar É isso É Nem sei se valeu a pena Mas tudo bem Cadê minha colônia? Tá aqui Tranquilo O que que tá rolando aqui? Alfaiataria Não tem pessoas aqui? O que que tá rolando? Precisa de carvão Tá bom A gente tá precisando de carvão Hello there Seja bem vindo senhor Eva01 Carlos Seja muito bem vindo Obrigado pelo follow Meu querido Olha O cara do comércio Chegando Que da hora galera Que da hora Olha só Isso aqui é um negócio O cara do comércio Olha o comércio acontecendo Vamos esperar aqui um pouquinho Olha que da hora Muito legal Tirar uma print aqui Essa aqui tá valendo É Print melhor seria aqui Beleza Galera Olha só Nós precisamos Continuar consertando as coisas Tá E vamos continuar Vamos consertar agora A cabana do lenhador Cara ainda não deu Porra Conserta ali É um negócio em água Tá zoando Cadê os caras? Chegou um comerciante Vamos ver o que ele trouxe pra gente Vamos ver o que ele trouxe aqui Kit descontaminação Seria bom pegar Lodo não ajuda Baseado não ajuda Máscara ajuda E madeira Ele trouxe madeira Então a madeira eu quero Tá Madeira eu quero Porque não é tão caro assim Ah O que que ele quer? Ele quer comida Tá bom Comida a gente pode entregar Uau E a comida vale bastante Vamos entregar o máximo de comida possível Refeição saudável A gente não A gente tem A gente tem refeição saudável Ah da hora Ele quer remédios Remédios eu tenho bastante Ervas Eu tenho bastante também Isso aqui Beleza Então Dá pra pegar mais alguma coisa Né galera Eu não sei exatamente Pra que que serve iodo Não tenho a mínima ideia Mas essas máscaras de carbono Aqui seria muito bom Né Vamos tentar pegar elas Não sei se vai ser possível Ah Refeição saudável Vamos dar os remédios Remédios costumam valer bastante E vamos Dar umas ervas Pra aumentar mais Onde Proponha um acordo De permuta justo Vamos fazer a permuta Vamos ver se ele vai ficar feliz Até que dá Com oferta dessas Posso até guardar algo especial Pra você na próxima leva Então Tá aí Vamos fazer a permuta Já que a gente consegue Beleza Tranquilo Ah Tá precisando de ferramenta Né galera Tá faltando ferramenta Aqui Esqueci de consertar a oficina Preciso da oficina aqui urgentemente Isso aqui ainda não foi consertado Quer saber Vamos trocar pra oficina Aqui Ah Substitui Substitui a construção E aumenta a prioridade Ah tá bom Já consertaram a oficina Eu preciso muito de ferramentas Como é que tá o metal Aqui Eu tenho bastante metal Seu cabana do lenhador Ah Aqui são cabanas normais Negócio de carvão Também preciso consertar ele Conserta hein E aqui do lado também tem a alfaiataria E o pescador né A alfaiataria aparentemente foi consertada Beleza Ah Vamos com a cabana agora Do lenhador Por favor consertem aqui Tranquilo Tô clicando pra consertar Fazendo pastilhas de iodo Parece Pois tu já conseguiu essas pastilhas antes Ah Bom saber Bom saber Isso aqui é o que? Um reciclador né E aqui Cabana da arco Ok Expedição retornou Trouxe um monte de coisa Beleza Vamos pra próxima Pro próximo negócio galera Expedição Vamos num lugar perto também Aqui a gente já fez Marca pra reciclar 1.3 estações Será que tem outra que é menor? 1.2 1.2 A gente precisa levar um monte de coisa né Uau Uau Não rola não 1.3 Envia um batedor lá Pra gente ver isso 1.5 Envia um batedor Mais 1.5 Tem outra mais próxima não Uma estação No entanto ainda há alguma coisa aqui Ruindo da igreja Cara Tô Tem madeira lá Marca pra reciclar vai Tem sido de pesquisa Oh god Tá bom Vamos pra lá vai O que que eu tenho que levar? Madeira? É isso? É só isso? É só ir lá E ver o que que tem? Então vai Beleza Vamos lá Vamos ver se A gente consegue pegar alguma coisa Galera Incrivelmente né Incrivelmente A gente tá conseguindo Uau Tem 4 colonos sem teto 4 colonos sem teto Pera aí Por que? Como assim? Tem 4 colonos sem teto Tá Eu vou construir Outro abrigo aqui então Alojamento Abrigo Não é uma boa Porque eu acho que Vários dos recursos Não vão pegar nele Mas É uma emergência Então vamos construir Esse abrigo aqui Então os abrigos Estão sendo construídos O abrigo na verdade Tudo já foi consertado De alguma forma Tá Todas as construções Foram consertadas A eletricidade Não está chegando Pra tudo Porque eu acho que Eu não gero A quantidade de eletricidade Necessária O Instituto de Pesquisa Tá aqui E agora eu vou abrir O Instituto de Pesquisa Por que galera? Eu preciso muito Começar a nos defender Tá Então Medidas defensivas É isso que eu quero pesquisar Inicia a pesquisa Realmente eu preciso De medidas defensivas Right away Depois torres Talvez Acho que torres É uma boa Torres é uma boa A gente vai fazer isso O que que tá rolando? Vocês não tem Recurso suficiente? O limite Uou Caramba Eu tenho 100 De coisa ali Legal Uma das coisas Daria pra fazer É evoluir isso aqui Então vamos evoluir Isso aqui Deixa isso aqui Ser evoluído Isso não tá nada bom Nosso colono deve ser exposto Ao aumento de radiação possível A gente tá tentando A gente tá tentando Mas tá foda Tem um monte de colono Contaminado Grande parte Por causa da água Isso aqui tá ativo Mas eu não tenho Carvão suficiente Minha madeira Pra variar Tá estourada Tá Minha madeira Pra variar Tá estourada Deixa eu olhar Uma coisa aqui Como é que eu estou De pessoas Tem bastante pessoas Aqui até Carregador de água Tá tranquilo Médico Tranquilo Tá Eu preciso de sucata Ferro velho Tá trabalhando ali Ele quase Pegou toda a sucata Já Ainda tem alguma sucata Lá pra pegar Beleza Então pode continuar Buscando sucata Tranquilo O que aconteceu? Ruína patrulhada Vamos lá Beleza A gente tem um bar Ali pra saber Beleza Tranquilo Tá Agora falta sucata Que é ruim Uma das coisas Que eu vou fazer Eu vou fazer Outro produtor De carvão Eu já deveria Ter feito Eu deveria Ter feito O problema É que está faltando Madeira É a madeira Que está limitando A produção de carvão É a madeira Que está limitando A produção de carvão Talvez Na verdade Valesse a pena Fazer outra Cabana do leador Vamos fazer uma por aqui Acho que ela cabe Aqui Faz aí Tranquilo Um coluna Ainda está sem casa Galera Calma Guys O abrigo aqui Vamos construir O abrigo Por favor O que está faltando Aqui Madeira Sucata Falta tudo Basicamente Tecido tem Sucata já deu Falta madeira E falta construir Já que isso aqui Terminou Vamos Arrastar Para cá E vamos pegar Essa madeira aqui Porque eu acho Que essa madeira aqui Está sendo mais rápida Do que Uns quais Beleza Chegamos na igreja Vamos ver aqui O que que enrola Onde ou não Cara O que que você está vendo Ok Eu já fiz Essas duas coisas Tá Então Tipo O que que faltou Sinceramente Não entendo Não faltou nada Por que What Por que que a igreja Estava marcada Ah Faltava só A madeira Basicamente Tá bom A gente está Precisando de madeira Uou Não trouxe comida Para vocês Que coisa Basicamente Faltava madeira Então Tá bom Pila e volta É isso aí E daí Vamos marcar Isso aqui Para Ainda não dá Para marcar Beleza Depois a gente Marca Ok Madeira não é tão ruim Porque a gente está Na necessidade Mas em teoria Na igreja Que tem aquela madeira Pois tu não conseguiu Levar tudo Na disposição É A tarefa para remover Radiação Para resolver Não resolve A tarefa para Remover Radiação Por que eu não consigo Clicar Bom Vamos ver Mas eu acho Que não resolve Não Vamos ver O cara está sem casa Isso está me Complicando a vida Ok O que está rolando Seca caminho Yay Ruína patrulhada Beleza Aqui eu vou precisar De insígnio de colono E outro insígnio de colono What O explorador E o de técnico Ok Ainda não consigo Explorar ali não Vou abrir essa janela Aqui Não Não quero isso Vai para lá Nunca sei quando Eu estou pausado O que está rolando aqui Está faltando Precisa de carvão A gente está tentando Cara Precisa de muito carvão Esse é o nosso problema O carvão está Tipo Consumindo tudo Aqui Basicamente Eu preciso de carvão infinito Cara Eu vou ter que Tá bom Aparentemente a tarefa De remover Está funcionando sim Eu achei que não Iria funcionar Beleza Deixa eu abrir a janela De expedição aqui Foi da igreja Marca aí para Reciclar Tranquilo Vamos ver outro lugar Envia o batedor para cá 1.3 1.4 Mas precisa de um monte De coisa Deixa isso para lá Mercearia Eu já explorei aqui Marca para Reciclar Pera What? Ainda há recursos aqui O que eu deixei aqui na mercearia Ah deixei comida Tá bom Marca para reciclar Mais um local interessante Beleza Deixa os batedores Carem livres ali A gente marca para lá Deixa eu ver o que está rolando É Mas a radiação Já está entrando de novo Está vendo galera Não adianta Porque O nível de radiação Aqui está muito forte Esse é o grande problema Vamos abrir a janela Da expedição aqui E vamos mandar Ah não Eu ainda não tenho Os comprimidos de iodo Provavelmente eu vou conseguir Ele somente em troca E falta carvão Tem uma madeira Mas sempre falta carvão Eu vou abrir Uma outra produção de carvão Eu estou com medo Da minha madeira Não conseguir aguentar Galera Mas Enfim Está faltando né Está faltando Iris What iris Ou aqui quase Aqui dá na verdade Mas aqui é onde A galera mora Certo? Não Não é não Que lenhador Não quero lenhador Quero isso aqui Deixa aqui Tranquilo Onde eu tinha feito Outro lenhador Era aqui né Lenhador Eu quero que você Trabalhe Nessa região Eu acho Trabalha nessa região Aqui Porque esse lenhador Aqui de baixo Ele trabalha Na região de baixo E o outro lenhador Que é você Trabalha nessa região Então assim Em teoria Nós temos Nós estamos tranquilos Em relação a isso Em teoria Colocar mais 3 pessoas Aqui trabalhando Com o lenhador Grande parte Da nossa reserva de água Parece que está contaminada Chefe Precisamos fazer algo urgentemente Vamos fazer O que a gente vai fazer Produzir um monte de água E produzir carvão A gente está tentando Fazer isso Mas não está fácil Os filtros aqui Estão ligados Apesar de ativos Nunca está sobrando carvão Carvão é um grande Problema aqui para mim Isso aqui está sendo construído Daqui a pouco Nós vamos ter Os recursos suficientes Aqui para terminar De construir E nós vamos colocar Mais pessoas também Trabalhando na produção De carvão A radiação não adianta Está vendo Tipo até que Diminuiu a quantidade De radiação que está aqui Mas está muito complicado Ok A expedição aqui Na ruína nuclear Chegou Não Isso aqui Eu preciso de Luvas Preciso de um técnico Técnico? Profissionais na área Técnico Ok E preciso de ferramenta De metal Não é tão difícil De vir Mas eu quero Configurar Pera Eu quero configurar Aqui Eu quero vir Nessa Aliás Na doceria Não dá Esse do pequeno detalhe Mas tinha um lugar Que dava Deixa eu ver Aqui O bar Seria uma boa Tem a lanchonete 1.5 estações É um local interessante Vai lá Envia o batedor Esse lugar aqui Requer muita coisa Tudo bem que a gente tem Poderia ser um hospital Talvez a gente ache Bastante coisa lá Aqui eu preciso do que? Lenço de pescoço Pelo menos E coletor de sucata Vamos configurar Essa expedição aqui então Na estação de trem Eu preciso do Coletor de sucata Que é você E eu preciso De lenço de pescoço Que por algum motivo Eu tenho Não sei exatamente como E vamos levar Essas duas pessoas Aqui Para carregar mais coisas Vamos colocar comida Para eles Vamos colocar comida Para eles E vamos A gente deveria levar Quatro pessoas Para carregar coisas Porque sempre falta Capacidade Sempre falta capacidade Vamos levar comida O que está rolando? Uma quantidade de lenços Suficientes A gente faz mais um Talvez Máscara de carbono Pronto Vai Só vai Vamos para essa expedição aqui Vamos ver o que vai rolar Bom Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente vai continuar Incrivelmente sobrevivemos E agora temos água Temos comida Temos bastante coisa Aqui acontecendo Com mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do ar Que até mais Tchau, tchau